De forma simples e direta, A que custo você vende a sua vida espiritual? A que preço de oportunismo você tem vendido as suas posições? A que preço de oportunismo você tem vendido a sua vida e os seus frutos com Deus? Cem? Duzentos? Trezentos? Quatrocentos? Mil reais? A que custo você tem vendido a sua moral? A que custo você tem vendido tudo na sua vida? Não venda por nada, a nenhum custo. O único óleo que pode ser usado para acender a sua vida, É um único óleo que é a Santa Torá. O único óleo que pode manter a sua vida acesa, A sua vela acesa, a sua alma acesa, Vem de uma única fonte. E esta fonte é chamada Yeshua Hamashir. Esta fonte não é outra coisa. Não é outro ser, não é outro ninguém, A não ser o fluxo que vem do Pai. Nós estamos com uma festa das luzes, De acender as velas. A vela é simbólica. O que nós estamos fazendo é rededicar, É reconsagrar, É reestabelecer um padrão de espiritualidade na nossa vida. É reestabelecer um padrão de conexão profética na nossa vida. E quando fazemos isso, Quando nos conectamos a essa realidade, Nós começamos a frutificar e a fluir, Como deveríamos há muito tempo. Todo óleo sagrado precisa ser colocado na menorá. Todo óleo sagrado tem que estar em operação na nossa vida. Todo óleo sagrado tem que estar fluindo dentro do nosso ser. Todo óleo sagrado precisa encontrar caminho Para manifestar milagres na nossa vida. Seja pela submissão ou pela ousadia. E é neste dia que a guerra do milagre começou. É neste dia que decidiram reconsagrar todas as coisas. É neste dia que decidiram, Lá atrás e todos os anos lembramos isso, Que nada dentro do templo, Nada na nossa vida pode estar consagrado a outros deuses. Nada na nossa vida pode estar dividido a adoração com outros deuses. Nosso dinheiro, Nossas posições morais, Nossas posições espirituais, As nossas escolhas. Então, nesses oito dias, Eu quero te fazer uma proposta. E a proposta é, Rededique, Assuma um compromisso de rededicação, De reconfiguração, De toda a sua casa. Assim como em Pessar, Nós tiramos, De forma física, Ou de forma espiritual, Todo o fermento durante oito dias, Sete dias, aliás. Assim como em Pessar, Nós tiramos todo o fermento, Em Hanukkah, Nós reconfiguramos as nossas decisões. Vamos para entender de forma simples, Quanto tempo você gasta assistindo filmes? Tem que ser, Bem menor, Do tempo que você gasta, Assistindo, Um filme maravilhoso, Chamado, Senta a mesa, E estude palavra. Quanto tempo você gasta com o eterno? Quanto tempo você gasta, Falando entre salmos, Hinos, E cânticos espirituais? Esta é a redidicação, Do nosso templo. Não é fazer promessas vazias, Não é fazer pacto de tolo, Não. Reconfigurar o nosso templo, E o nosso, Reconfigurar o nosso templo, É também reconfigurar o nosso tempo, As nossas escolhas, Aonde é que eu vou gastar o meu dinheiro? Com quem é que eu sentarei a mesa? Aonde é que eu vou investir o meu tempo? Quem é que me ouvirá? A quem eu vou gastar ou investir tempo? Quais escolhas eu vou dizer não? A que tipo de proposta eu vou dizer não? A que tipo de honra eu vou ter com aquilo que o eterno já me deu? E se eu não reconfigurar, E se eu não reconsagrar, E se eu não rededicar, Eu posso perder aquilo que eu já conquistei, Se eu não separar, Se eu não reconfigurar, Se eu não reconsagrar, Se eu não trazer de novo rededicação, Se eu não consagrar de novo a minha casa ao eterno, Se eu não consagrar de novo a minha vida ao eterno, Se eu não consagrar de novo o meu tempo ao eterno, Se eu não tiver prioridades com aquilo que é do Abba, Com aquilo que é santo, Com aquilo que é eterno, E que não é efêmero, Nem promiscuo, Se eu não consagrar aquilo que é santo, Se eu não viver aquilo que é santo, Se eu não colocar o meu dinheiro, A minha força, A minha vontade, As minhas escolhas, Naquilo que é santo, Eu não conseguirei viver um avanço, Como é a proposta, Deste ano que estamos, 2023, Entrando 2023, O ano gregoriano, Nos próximos dias, E 5783, Que já estamos há três meses, Agora, É o tempo de Todas as velas iluminarem, No final dos oito dias, Todas as velas iluminarem as nossas decisões, É o tempo das nossas velas iluminarem as nossas gerações, É o tempo de eu entender, Que eu não posso usar qualquer óleo, Eu não posso usar qualquer óleo, Para, Vamos traduzir de forma simples, Eu não posso usar qualquer coisa, Para ganhar dinheiro, Eu não posso usar qualquer coisa, Para ser feliz, Eu não posso usar qualquer coisa, Para aparecer bem diante dos homens, Eu não posso usar qualquer coisa, Para me mostrar, Uma coisa que eu não sou, Eu tenho que usar óleo santo, E óleo santo demora para fazer, Óleo santo não se vende em qualquer lugar, Vamos descer mais um pouco o nível, Óleo santo não tem em qualquer altar, Óleo santo não está debaixo de qualquer manto, Por aí, Assim como uma pérola, Que precisa de tempo para ser feita, O óleo também precisa de tempo, Para ser feita, Assim como uma ostra, Cria uma pérola do nada, Na dor, O óleo também, A mirra é esmagada, E a mirra representa a dor sacerdotal, Yeshua, Ben Yosef, Yeshua, Filho de José, Não é apenas José, Homem, Mas é José, Do Egito, Yeshua, Ben Yosef, É aquele que é um, Filho, É aquele que é, Veio da linhagem, Do Salvador, De Israel, Para se tornar, Yeshua, Ben Davi, E para se tornar, Yeshua, Hamashiach, É daí que vem o nosso Messias, De bondade, Força, Vitória, Esplendor, E o quanto o Senhor, Tem dado fundamento, Para que nós, Manifestemos, Aquilo que é real, Abra Senhor, Nesses oito dias, Uma nova aliança, Com quem se dispuser, A fazer uma nova aliança, Abra Senhor, Nesses oito dias, Uma reconfiguração mental, Uma reconfiguração física, Uma reconfiguração emocional, Abra Senhor, A porta dos milagres, Abra Senhor, A porta do, Do óleo sobrenatural, Que desce, Sobre a barba de arão, Que desce, Nas vasilhas, Daquela mulher que precisa, Abra Senhor, A porta do oriente, Abra Senhor, A porta do oriente, Abra Senhor, A porta da sobrenaturalidade, E desça, Sobre nós, Abra Senhor, Anor, Nema, Suri, E calai, Iremolo, Sorubo, Calatarias, Abra Adonai, A porta do oriente, Abra Adonai, A porta dos milagres, Da árvore da vida, Abra Adonai, Aquilo que nos conecta, A expressão, De adoração, Aquilo que nos conecta, A expressão, Darua Hakodes, Aquilo que nos conecta, A expressão, Da Shekinah, Senhor, Nós não queremos, Estar a mercê, Da tua glória, Nós não queremos, Estar a distância, Da tua glória, Nós estamos, Porque cremos, Nós não vamos estar, Nós já estamos, Nós não vamos estar, Nós já, Nós já estamos, Nós não estamos, Fisicamente em Israel, Mas estamos em Israel, Por adoção, Nós não estamos, Fisicamente na terra santa, Geograficamente, Mas nós somos, Aquilo que é santo, Espiritualmente, Está? É, Você, Tem que ser como os macabeus, Os macabeus, Foram aqueles, Que, Decidiram, Lutar, Pela conquista, De uma nação, Decidiram lutar, Contra, O helenismo, Contra, A aculturação, A mistura, De conceitos, Aí na sua casa, Querido, Você tem a oportunidade, Mais do que nunca, De, Lutar contra, Esses conceitos, De vencer, Esses conceitos, Romanos e gregos, Festa, Dos namorados, Natal, Ano novo, Páscoa, O coelhinho da páscoa, Aliás, Dia das bruxas, Dia dos pais, Das mães, Festa junina, Enfim, Aniversário, No sentido idólatra, Da coisa, Então, É a oportunidade, De você, Rededicar, Emocionar, Eles não se venderam, Eles não foram atrás, De trabalhos paralelos, Eles não foram atrás, De felicidade paralela, Eles não foram atrás, De oportunismo, Mas eles criam, Em uma oportunidade, Que é, A palavra, Que é, A força, Da Torá, Que é, A revelação maior, Que é, A palavra, De Adonai, A palavra do Cordeiro, A palavra de Iá, E quando eles creram nisso, Aquela pequena vasilha, De óleo, Aquela pequena quantidade de óleo, Que daria apenas para um dia, Sobrenaturalmente, Ela se transformar, Ela se transformou, Em um acesso dimensional, Ela se transformou, Em sabedoria, Ela se transformou, Em conhecimento, Ela se transformou, Em milagre, Ela se transformou, Em uma vasilha, Que não tinha, Fim, E ali, Como aquela mulher, Do, Do milagre do azeite, Quanto mais, Aquela mulher derramava azeite, Mais azeite caia, É assim, Que a nossa vida, Ouviu? É assim, Que a nossa vida, Funciona, Quando cremos, Objetivamente, Que nele, Está, Toda fonte, Toda fonte, De vida, A todo fluxo, Eterno, Nós não corremos, Atrás de oportunismo, Nós não admitimos, O oportunismo, Nós não admitimos, As coisas paralelas, Nós não admitimos, Aquilo que parece ser, Mas não é, Nós ficamos, Com aquilo que é, Levante sua mão, Para cima, Tudo aquilo que é, Eterno, Se faz real, Quando você, Captura, E nós estamos, Em um, Em dias, De oito, Estamos em dias, De capturar, Aquilo que é, Eterno, Não é apenas, Para você levantar, O braço, Não, É para você, Conectar lá, Em Keter, Lá nos lugares, Altos, E a hora, Que você descer, A mão, Você vai olhar, Para sua mão, E vai profetizar, O que é, Que você vai trazer, A matéria, Faça isso agora, Enquanto os instrumentos, Continuam, Abaixa a mão, E profetiza a matéria, É você agora, Profetiza a matéria, Profetiza aquilo, Que não só vai, Mas está acontecendo, Em lugares altos, Nós nos conectamos, E atraímos, Para a malduta, Para a fisicalidade, Das coisas, Atraímos a cura, Atraímos a bênção, Atraímos as finanças, Atraímos os recursos, Atraímos tudo, Enquanto você, Continua orando aqui, Em casa também, Os irmãos aí, Estão em casa, Levante as suas mãos aí, Em casa, E atraia, Para este mundo, Este olã, Esta dimensão, Atraia a bênção, Atraia a cura, Atraia a manifestação, Daquilo que é eterno, Atraia a manifestação, Daquilo que é sobrenatural, Pai, Em nome de Yeshua, Ramashia, Traga para esta dimensão, Os milagres, Traga para esta dimensão, Todos os milagres, E direito a nossa vida, Traga esta dimensão, Filhos, Traga esta dimensão, Filhos, Traga esta dimensão, Filhos espirituais, Traga esta dimensão, Recursos financeiros, Traga esta dimensão, Recursos emocionais, Traga esta dimensão, Os camelos, Os camelos que estão longe, Cheguem, Se aproximem, Os camelos que estão distantes, Se aproximem agora, Machia, Se aproximem agora, Se aproximem agora, Os camelos distantes estão se aproximando, Estão se aproximando, Os camelos estão se aproximando, Eles trarão em suas costas, Pedras preciosas, Recursos financeiros, Recursos emocionais, Eles trarão recursos, 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 Em nome de Yeshua, Ramashia, Recursos sobrenaturais, Nós não estamos aqui, Sem a emunar, Nós não estamos aqui, Batendo a porta, Daquilo que é vazio, Nós estamos batendo a porta, Daquilo que é real, E real na nossa fé, Real na nossa história, É real dentro de nós, É real, E por isso, Materialize recursos agora, Materialize porta de emprego, Materialize cura, Materialize a libertação, Atenção os obreiros, Materialize a libertação, Materialize a libertação agora, Materialize a libertação, Ei, ei, Sai da frente, Diabo, Sai da frente, Materialize a libertação agora, Materialize a libertação agora, Cura, Cura extraordinária, Cura extraordinária, Milagre, Eu chamo para fora, Eu chamo para fora agora, Milagres, Eu chamo para fora agora, Milagres, Eu chamo para fora agora, Milagres, Vida, Vem a vida sobre esse ventre, Vem a vida sobre essa igreja, Vem a vida sobre essa casa, Vem a vida sobre esses recursos, Recursos financeiros, Recursos financeiros, Amarrados, Saiam, Saiam para fora, Recursos financeiros retidos, Sejam liberados Recursos emocionais retidos Sejam liberados Recursos venham Falso Hipócrita E enganoso É aquele que diz que tem comunhão com Deus Mas não tem comunhão com o próximo Falso Enganoso Hipócrita Aquele que diz que ora Que é um homem e uma mulher de oração Mas a sua língua Mete entre os dentes Para falar coisas Irrelevantes, para falar coisas Que não são coisas Que falam de salmos Hinos e cânticos espirituais Nós precisamos Rededicar a nossa língua Nós precisamos rededicar nosso coração Nós precisamos rededicar a nossa cara De pau Passar um lustra móvel Passar óleo nela Para que a cara de pau Das trevas Seja transformada Em uma cara limpa Em óleo puro Em óleo limpo Precisamos Limpar as nossas casas Limpar as nossas mesas Limpar o nosso coração Para que? Para você Conseguir Ouvir a voz E esse ciclo E esse ciclo É mediante Ao umbigo da terra Onde é o umbigo da terra Em Jerusalém Em Jerusalém Lá é A porta de entrada Lá é a porta Metadimensional Que nos habilita A viver De forma extraordinária E é lá Que começa agora Um período de inverno E é por este calendário Que nós olhamos Que nós olhamos para tempos e estações E quando nós estamos na luz E andamos com o pai Nós temos comunhão Diz o apóstolo Paulo Nós não temos Preste atenção Nós só caminhamos Em comunhão Quando estamos na luz Quando você estiver na luz Quando você estiver no lugar mais alto De comunhão com o eterno Quando você estiver em comunhão Com os pastores Quando você estiver ovelha Discípulo Filho Quando você estiver em comunhão Quando você estiver em acordo Com a mesa profética Quando você estiver de acordo Com uma casa apostólica E profética Sendo esta casa Ligada a revelação da Torá Ligada a revelação de Mashiach Quando você estiver ali Em comunhão Significa que você está em luz Mas se você não tem comunhão Com os santos É porque você não tem comunhão Com o eterno E se não tem comunhão Com o eterno A sua luz está A sua vida está fora da luz A sua vida está em trevas E é por isso Que você foge dos lugares de luz Porque as trevas Não permanecem na luz Decida em oito dias Vivendo uma dimensão de oito dias Se posicione onde você está Em espírito No teu ruach E aprenda a se conectar De forma poderosa Violenta De forma a viver Aquilo que o céu tem Desenhado para nós Desenhados Desenhado para mim E desenhado para você Há uma porta Aberta Dimensionalmente Em toda a esfera mundial Que carrega memórias Espirituais As festas Bíblicas Ou festas Que o nosso Mashiach Viveu Como esta Uma festa Que Yeshua A Ramachia viveu Carrega memórias Espirituais Carrega Uma força Profética Que levanta Guerreiros Que levanta Homens Que não se vendem Que levanta Homens corajosos Que levanta Homens Que não trocam Os seus posicionamentos Políticos Físicos Financeiros Pelos posicionamentos Morais Espirituais Uma família Decidiu lutar Pela essência Da Torá Uma família Decidiu lutar Pela provisão Ao mundo Não somente a eles Uma pequena família Sem força bélica Sem força militar Decidiu Estar armado Não apenas De ferramentas Mas também De espadas E espadas Que faz Se necessário Nos dias Aonde a sua moral E a sua A sua vida espiritual É afrontada Não seja passivo As mentiras Que o mundo O diabo O inferno Ou até mesmo A religião Coloca sobre você Não seja passivo A isso Seja como os macabeus Aqueles que foram Vitoriosos Mediante a uma Decisão De viver Pela moral Espiritual Da Torá Amém Lembrando você E sabe o que acontece Preste atenção Eu vou te mostrar Um caminho falido Quando você acha Quando você achar Que você está pronto Para assumir Uma coisa Que Deus não te chamou Primeiramente E Deus não te instruiu A fazer Você vai passar Dezessete anos A gente não quer Esperar um dia Irmão A gente não quer Esperar um ano Quando a gente Fala aqui Olha apóstolo Me ajuda a me libertar Sim filho Um ano Para você se libertar Por que um ano Você vai passar Por todas as festas Você vai ser provado Em cada festa Aí para você ficar Bom, bom mesmo Sete anos Como apóstolo Porque desse Dentro de um ano Você vai passar Sete festas E em cada ciclo De sete Você vai ter Uma festa Aonde Deus vai Te cravar No momento Onde há mais Escuridão É no momento Onde há mais Sofrimento No momento Onde há mais Escassez de vida É onde Yeshua Aparece Na nossa vida Yeshua aparece Na escassez financeira Yeshua aparece Na escassez moral Yeshua aparece Na escassez Emocional Yeshua aparece Na escassez Espiritual E quando ele aparece Ele vem para curar Salvar Libertar Ele vem para nos colocar Em alinhamento Com A menorá Cada uma dessas velas Representa De Hesed Até Malchut Cada uma Dessas velas Faz com que nós Nos conectemos Aquilo que é existencial E aquilo que é existencial Está na mão Está na condensação Total Daquilo que nos faz Ser elevados Dentro do arquétipo Da árvore da vida Que é Mashiach Quando nós Passamos E nos curamos Quando nós passamos De Hesed A Malchut Todas as Sefirot Emocionais Mas O mundo Físico De Malchut Quando nós Passamos isso Nós lembramos Que vamos nos elevar Mais uma vez Vamos viver Mais um ciclo E esse ciclo Vai Alternar Condições Sabe O que nós Estamos Fazendo aqui É selando Ciclos Onde a Grécia E a Roma Sujaram a nossa vida Nós temos que ser Destemido E colocar Fogo Nas nossas gerações Nós não podemos Sujar As nossas casas Nós não podemos Sujar A nossa vida Nós não podemos Misturar O profano Com o santo Porque esta É uma festa Ranucá É uma festa Onde o profano É denunciado Onde o sujo É denunciado Onde aquilo Que é profano É denunciado Nós estamos Em tempos De marcar As memórias Para que a profanação Da nossa história Seja marcada Pela luz Da pureza Pela luz Do brilho Pelo brilho Pelo brilho Da luz De Deus Em nós Nós não estamos Acendendo velinhas Apenas Nós estamos Acendendo a chama Que marca Memórias E que configura Memórias Na nossa geração As velas São memoriais Mas o que está Sendo aceso É o fogo Daru HaKodesh O fogo De Exua Na nossa história Na nossa memória Na nosso ciclo Para frente E é por isso Que aquele povo Decidiu Pegar o fogo Da menorá Que estava Profanada É por isso Que aquele povo Decidiu Não mais Viver a profanação Não mais Viver O ambiente Onde a Grécia E a Roma Havia destruído E querendo Aculturar Nossa vida Querendo misturar Conceitos Nós Quando agora Acendemos A Hanukia Lembrando Cada um dos dias Nós estamos Dizendo Que nós Não negociamos A nossa memória Irmão Nós não Negociamos Com o mundo Nós não Negociamos Os princípios Celebre A memória E o sangue De Yeshua Naquele madeiro Celebre Aí nas casas Também Celebre A memória E o sangue De Yeshua Que cura Que liberta Que restaura A geração Celebre O sangue Do cordeiro Que tem Levantado Você E despertado Você E uma multidão De pessoas Para um nível De consciência Enquanto Eu acendo Aqui É você Hoje Que vai orar É você Hoje Que vai levantar Sua voz Os instrumentos Vão continuar E você Vai levantar Sua voz Enquanto Nós acendemos A Hanukia As velas E já dizendo Bendito seja O cordeiro De Deus Que nos purifica De todo o pecado Bendito seja Yeshua Bendito seja Adonai De Sevaó Que nos colocou Luz e luz Em abundância Ore e declare Isso em unidade Agora Ore e ore Aí no teu lugar Querido Não mais viver O ambiente Onde a Grécia E a Roma Havia destruído E querendo Aculturar Nossa vida Querendo misturar Conceitos Nós Quando agora Acendemos A Hanukia Lembrando Cada um dos dias Nós estamos Dizendo Que nós Não negociamos A nossa memória Irmão Nós não Negociamos Com o mundo Nós não Negociamos Princípios Celebre a memória E o sangue De Yeshua Naquele madeiro Celebre Aí nas casas Também Celebre a memória E o sangue De Yeshua Que cura Que liberta Que restaura A geração Celebre o sangue Do cordeiro Que tem levantado Você E despertado Você E uma multidão De pessoas Para um nível De consciência A menorá Era acesa Com óleo Puro E o óleo Puro O óleo Santo O óleo Sagrado Representa Aquilo que Espremimos De nós Aquilo que Deus Exprime Da gente As nossas Dores As nossas Angústias As nossas Convicções Transformadas Tudo isso Quando o eterno Exprime em nós E nós Entregamos Para ele O primeiro óleo O óleo Mais puro Era este óleo Trabalhado Durante oito Dias Era que Acendia A menorá No templo E quando Os macabeus Romperam A fronteira Da guerra E entraram No templo Quando eles Entraram No templo E viram Que o templo Estava profanado Eles correram Acender A menorá Porque A primeira Coisa Na nossa Vida É que Ela precisa Emitir Luz A primeira Coisa Na sua Vida A primeira Coisa Na nossa Vida Nós precisamos Expressar Nós precisamos Emitir luz E a luz Do eterno Nós precisamos Emanar Luz Poderosa Emanar Luz Portenteosa E esta luz É Machia Yeshua Esta luz É o nosso Messias Passividade Não está Ligado Com autoridade Nós Temos que ser Passivos No amor Mas nós temos Que ser Ousados Para vencer A guerra Nós temos Que ser Sagaz Como as serpentes Para Não cair Na astuta Cilada Do diabo Mas nós temos Que ser Ingênuos Como as pombas Simples Como as pombas Para que nós Acessemos milagres Os milagres Vêm Pela Pureza E a ingenuidade Daquele que Toca No altar É assim Que Iosef Se tornou O representante De uma Fluência divina A fluência Que nos dá Fundamento Para O mundo Ser criado Que essa Seja uma Verdade No dia De hoje Para a tua vida Baseado na Certeza Absoluta Da nossa Fé Baseado Na Emuná É esta Resposta Que nós Damos Mas não É a resposta Aqui no culto Levantando a mão Não é a resposta Em sorrir No meio Da igreja É a resposta Lá fora Quando só tem Um pouco De óleo Quando todo Mundo Fala Que não Vai dar Certo Mas você Tem uma Palavra E você Tem uma Uma porta Tocar Nas coisas Sagradas Do eterno O que nós Esquecemos É que todos Os dias A nossa Menorá A nossa Alma Levanta Com um pouco De óleo E ela E ela Precisa Ficar Acesa O dia Todo Mas aí Nós Ouvimos Os gregos Os helenos Nós Ouvimos A maldição Nós Ouvimos Aqueles Que pensam Contrário Nós Ouvimos Isso Ouvimos Aquilo E O milagre Não acontece Porque nós Damos Ouvido A essas Pessoas Mas quando Nós Temos Um pouco De óleo Esse pouco De óleo Está munido Da fé A menorá Fica acesa O dia Todo E assim Que o povo Tem sido Enganado Por aí Tem visões Revelações Que não Está na base Da Torá Tudo aquilo Que nós Falamos Aqui Todas as Visões Que eu Tenho E conto E compartilho Primeiro Base na Bíblia Base na Palavra Base na Cultura Oral Base naquilo Que não Está escrito Neste compêndio Chamado Bíblia Mas está escrito Nos anais Celestiais E depois Tudo aquilo Que nós temos Falado aqui Tudo que eu digo Eu tive uma visão O Eterno Vem e prova E mostra Para vocês Visão Que não tem Fruto É visagem Cuidado Para não ser Enganado E levado Para o fundo Do buraco Palavra de poder Com o profeta E apóstolo Niqueias Castrez Uma atmosfera Sobrenatural Oito dias De milagres Anukkah A festa Das luzes Mas eu quero Homens Homens de coragem A coragem A coragem A coragem É um espírito Que toma A coragem A coragem Não te alcança Porque você vai fazer algo Para a igreja A coragem Ela te alcança Quando você obedece Uma voz Do altíssimo Quando você obedece A voz do altíssimo A coragem A coragem encontrou Esta coragem A festa Nós entramos Dos milagres Dos milagres criativos A glória Quando você obedece As cascas 13 Uma atmosfera Sobrenatural Oito dias De milagres Anukkah A festa Das luzes Abba Santo e sagrado Deus de Israel Nós entramos agora Na dimensão De Hanukkah Nós entramos agora Na dimensão De uma festa Cheia de luzes Nós entramos agora Na dimensão De descanso E de milagres Nós entramos Em uma dimensão Onde As frequências Poderosas Da guerra De homens valentes Trouxe para mim E para todo mundo Uma porta De alegria Uma porta De sucesso Uma porta De vitória Uma porta De transformação A porta Que Mashiach E Yeshua Passou A porta Que Mashiach E Yeshua Se fez carne A porta A porta Esta força Esta força Está disponível O poder Passar Dentro de cada Dentro de cada Dentro de cada Que Mashiach Essa virtude A virtude De misericórdia O nome Que nos conecta A luz Poderosa Do Deus vivo Este nome Este nome Participou Desta festa E é por E é por isso Que nós chamamos A existência Agora A porta De milagres Nós chamamos A existência Agora A porta Do descanso Nós chamamos A existência Agora A manifestação Darua Para a glória Do nome Do Deus vivo Uma atmosfera Sobrenatural Oito dias De milagres Hanukkah A festa Das luzes O mundo Vai entrar Nos lugares Que você Mais santificou E vai profanar Tudo aquilo Que você Preparou O império Das trevas Quer entrar Sorrateiramente Com toda Força E vigor E quer profanar Mas existia Um homem Chamado Iakov Que voltou E marcou No mundo espiritual Voltou O vale Do jaboque E voltou Para pegar Uma botija De azeite E esta mesma Botija de azeite Que Iakov Iakov Volta Para pegar E naquela Volta Ele se encontra Com um homem Misterioso Um príncipe Das trevas Que tenta roubar A primogenitura Mas Iakov Permanece Porque ali Ele levanta Um altar De gerações E ali Este óleo Que estava Lá no templo Diz A cultura Dos sábios Este mesmo Óleo Está lá Preparando Este óleo Está preparado O único Óleo Que não tocaram Que não profanaram Um Uma botija E é este óleo Que foi Usado Como um altar De geração Lá atrás Com Iakov É este óleo Que agora Vai falar Nas dimensões Celestiais É este óleo Que tem Força Miraculosa Os altares Que você Está levantando Hoje Dará força De milagres Amanhã Os altares Que nós estamos Edificando Em nome De Yeshua Ramashia Estes altares Geracionais Dará força De milagres Para a próxima Geração Nós Precisamos Ser estes Homens Uma família Que levantou Homens Sacerdotais Venceram Os gigantes Gregos Quando homens De milagres Venceram A força Terrena Quando a alma Elevada Venceu A alma Caída Quando Aquilo Que não era Para ser Se tornou Foi instituído Hanukkah E o que se esconde Em Hanukkah Uma coisa Se esconde Em Hanukkah E eu quero falar isso Como O que Yeshua Está por trás disso Se esconde Em Hanukkah Uma palavra Descanso Para Milagres O que se esconde Em Hanukkah Então querido Esconde Esconde Em Hanukkah Um tempo De descanso Um tempo De cavaná De bitarrão De fé De emuná De confiança Plena e absoluta De que O céu Está fazendo E abrindo Uma porta De milagres E Yeshua Em João 10 22 Não vou ler Você lê na sua casa Yeshua Participa Desta festa Na nova aliança É deixado Bem claro Esta festa Para que Para que nós Nunca esqueçamos Que homens Sacerdotais Preste atenção No que eu estou falando Não são Coaching Não é livro De autoajuda Homens Sacerdotais Venceram Homens Violentos Porque Os homens Sacerdotais Detêm De autoridade Para Discipular Ensinar Direcionar Exortar Amar Homens Sacerdotais Têm Autoridade Sobre a igreja Homens Sacerdotais Têm Autoridade Sobre caminhos Homens Sacerdotais Têm Autoridade Para dar Destino Não os Outros Homens Não homens Violentos Não Homens Que ensinam Técnicas De vitória De alcance Não homens Coaching Qual que é a tradução De coaching Coaching mesmo É Treinador Não treinadores Morais Sociais Homens Sacerdotais Apóstolo Rabino Pastores Estes homens Têm autoridade Para dar Destino Estes homens Têm autoridade Para pegarem Armas E destruir O espírito Da Grécia Estes homens Têm autoridade Para destronar Hoje O espírito Romano Na sua vida Dentro da sua casa E é por isso Que o Mashiach Diz que nós Fomos feitos Reis e sacerdotes Nele Não em uma Denominação Não em uma Fração Emocional Mas porque Nos tornamos Homens Sacerdotais Filhos apostólicos E proféticos Que carregam Um manto Que carregam Um acesso A um manto Que conecta A este manto A virtude De Mashiach O que fez O que fez com que Estes homens Sacerdotais Fossem Vitoriosos O manto Do Messias Desde lá De sempre No início O manto Que cobriu Adão Estava vindo E levantando Homens E gerações E gerações Para que Cheguemos aqui Diante da realidade De Ranucá E aprendamos Que estas luzes Não salvam Mas elas nos relembram O que nós somos O porque somos De onde De onde E quem Nos trouxe Estes homens Sacerdotais Nós estamos No segundo dia Da festa de Ranucá Nós estamos Em um portal Miraculoso Em um portal Onde uma família Corajosa Abriu Uma porta Dimensional E esta porta Dimensional De guerra De vitória De conquista De milagres Extraordinários Esta porta É aberta Novamente A cada ano A cada ciclo A energia Poderosa Que se instituiu No mundo espiritual Ela permaneceu Até nos dias de hoje Ela permanece Até nos dias de hoje Até o momento Onde o nosso Messias E Yeshua Participa Da mesma festa Até o momento Onde o nosso Mashiach E Yeshua Participa Faz parte E passa Por esta porta Ele estava Dizendo a todos Que Ele é A porta da luz Ele é a porta Que conecta O passado O futuro E faz com que O nosso presente Seja real Faz com que O nosso Agora Seja Abundantemente Miraculoso Abundantemente Vitorioso Abundantemente Renovador Abundantemente Transformador É por isso E nesta porta Que nós entramos Agora Abundantemente Nós entramos Na porta Que nos conecta Ao futuro Abundantemente Nós passamos Pela porta Que é o nosso Mashiach Abundantemente Nós passamos E trazemos O futuro A existência Agora Nós liberamos Esta palavra Em Hanukkah O descanso Vai nos posicionar Na vitória O descanso Vai nos posicionar No governo O descanso Vai nos posicionar Trazer o futuro Para o presente Agora Adiantar os tempos Adiantar as horas Nos colocar A frente Na vanguarda Tudo porque Nós estamos Aprendendo A descansar Na porta Que passamos Tudo porque Estamos passando Pela porta Chamada Mashiach Yeshua O nosso Messias Então Levante a sua Voz Em adoração Aí Levante a sua Voz Em adoração Pessoal Eu vou Passar por esta Porta Diga isso Profetiza isso Abra uma Fissura agora No mundo espiritual Abra uma Fissura agora No mundo espiritual Com a energia De Hanukkah A energia De milagres Nós entramos Nós rasgamos As esferas Temporais E adentramos Com entendimento Com razão Nós adentramos Com entendimento E sabedoria Nós adentramos Com entendimento E beleza Nós entramos Com entendimento E parcimônia Nós entramos Com entendimento E força Vigor Nós entramos Com entendimento E tomamos O governo Do lugar Onde é nosso Sim Sim Abra A cada dia A cada dia De Hanukkah Nós acendemos Uma vela Você que está em casa Olhando para Hanukkah Você vai acender Sempre a vela do dia Sempre o Shamash Depois a vela guia O Shamash Vai acender A vela do dia E a outra vela E assim até Completarmos Os oito dias Quando Você acende Esta vela Principal Você está Tocando Na fissura Que nosso Mashiach E Yeshua Criou Para nós Faça isso Na sua casa Faça isso Aí onde você Está Esta mesma vela Nós vamos acender Hoje especialmente A Hanukkah E a Menorah No Shabbat Se acende Duas velas Apenas Mas nós aqui Até o presente momento Acendemos a Menorah Porque não temos Rituais sinagogais Mas temos Consciência De quem De quem é A nossa luz Então que Bendito seja O Deus de Israel Que nos faz Acender as velas Da Hanukkah Bendito seja O Deus de Israel Que nos conecta Aos milagres Do antigo E nos conecta Ao milagre De agora Bendito seja O Deus de Israel Que faz com que Nós cheguemos Até aqui E nos conectemos A bênção De Adonai Enquanto eu acendo As velas aqui Você levanta Uma intercessão Sobre a tua casa Aí agora Você levanta Aí nas suas casas Também Você se conecta A bênção de Axé Enquanto eu acendo A Menorah Bendito Senhor Bendito Senhor Bendito amado Bendito é o meu amado Bendito Senhor Bendito Senhor Bendito Senhor Bendito seja o nome do Santo e Sagrado Deus Eterno para começar este dia de Hanukkah em um Shabat, nós vamos tomar parte do pão e do vinho, do pão e do cálice, do suco da uva, David você virá preste atenção, atenção os irmãos podem estar mais próximos atenção que eu vou mudar aqui os irmãos virão pelo centro da igreja e voltarão pelas laterais, ok? a partir de agora, venha pelo centro da igreja, pegue o pão e o cálice e saia pelas laterais, enquanto nós continuamos adorando e você faça parte do pão, parte do vinho e vamos adorar o rei dos céus, bendito seja o Deus Eterno que da terra nos deste pão e da terra nos deste o suco da vida, bendito seja esse pão e esse cálice para conectar as dimensões mais altas da nossa vida e trazer cura, milagres mais do que milagres, trazer mudança de vida baseado na certeza absoluta da nossa fé baseado na emuná é esta resposta que nós damos mas não é a resposta aqui no culto levantando a mão não é a resposta em sorrir no meio da igreja é a resposta lá fora quando só tem um pouco de óleo quando todo mundo fala que não vai dar certo mas você tem uma palavra e você tem uma, uma porta tocar nas coisas sagradas do Eterno o que nós esquecemos é que todos os dias a nossa menorá a nossa alma levanta com um pouco de óleo e ela precisa ficar acesa o dia todo mas aí nós ouvimos os gregos os helenos nós ouvimos a maldição nós ouvimos aqueles que pensam o contrário nós ouvimos isso ouvimos aquilo e o milagre não acontece porque nós damos ouvido a essas pessoas mas quando nós temos um pouco de óleo esse pouco de óleo está munido da fé a menorá fica acesa o dia todo que não beijão são 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 Bendito seja o nome de Yud-Rei, Vav-Rei Bendito seja o Deus Eterno, Todo-Poderoso Estamos no terceiro dia da festa de Hanukkah Estamos nos conectando a terceira vela poderosa Que nos abre portas dimensionais Para que a manifestação do fogo da Aru HaKodesh Levante-se, levante a noiva como uma noiva adornada, preparada e abundantemente miraculosa É por isso que a noiva está à espera do noivo Clamando e acendendo o fogo da adoração todos os dias É por isso que a noiva está buscando o fogo do Espírito do Deus vivo Todos os dias É por isso que ao amanhecer nós colocamos fogo na nossa vida É por isso que ao amanhecer nós clamamos pelo fogo do Espírito de Deus É por isso que ao acordar nós conectamos a nossa alma com o fogo da palavra O fogo da palavra do Deus vivo Que prepara a noiva para o amanhã Que prepara a noiva para o amanhã Que prepara a noiva para o amanhã Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Diga assim, tem fogo Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu doido esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Aleluia Aleluia Bendito seja o nome do Deus vivo Bendito seja o Deus de Israel Que nos faz e nos chama a acender as velas de Hanukkah E nos conecta a essência A essência do óleo E nos conecta a essência daquilo que é mais sagrado, sublime Daquilo que é poderoso, daquilo que nos traz os milagres Daquilo que nos conecta a acender novamente as lamparinas do nosso ser As lamparinas da nossa vida É isso que você está fazendo aqui Todos os dias dessa festa Não perca um minuto Um minuto desta festa Não perca um minuto com outras coisas Não distraia a sua vida Para que você possa acessar Este ambiente de glória As lamparinas estão acesas Só estou esperando E assim que o povo tem sido enganado por aí Tem visões Revelações Que não está na base da Torá Tudo aquilo que nós falamos aqui Todas as visões que eu tenho e conto e compartilho Primeiro Base na Bíblia Base na palavra Base na cultura oral Base naquilo que não está escrito Neste compêndio chamado Bíblia Mas está escrito nos anais celestiais E depois Tudo aquilo que nós temos falado aqui Tudo que eu digo Eu tive uma visão O Eterno vem, prova e mostra para vocês Visão que não tem fruto É visagem Cuidado Para não ser enganado E levado para o futuro O Todo-Poderoso Deus de Israel Bendito seja Bendito seja o nome de Yeshua Bendito seja o sétimo dia desta festa de Hanukkah Bendito seja o dia em que entramos pelas portas chamadas Mashiach Bendito seja a hora em que o Salvador do mundo nos encontrou Bendito seja o momento onde nós nos entregamos e nos conectamos com Adonai Bendito seja o nome de Hashem Bendito seja o nome de Hashem Que nos lembra a acender as vegas As velas de Hanukkah Conectando o tempo de milagre Conectando o tempo extraordinário de milagres Bendito seja os corajosos bendito seja aqueles que tiveram coragem e força e fé para nos trazer até aqui mediante a manifestação dos milagres bendito seja o nome do Deus vivo que tem nos mantido vivos até aqui bendito seja o nome do Deus vivo que tem nos conectado a abundante e miraculosa mão do eterno bendito seja esta mão direita, a destra forte de Adonai que é o nosso Mashiach Yeshua bendito seja o Deus dos deuses bendito seja o sétimo dia desta festa que nos conecta a materialização de todas as coisas que nos conecta ao ambiente onde as portas sobrenaturais continuarão sendo abertas bendito seja os corajosos bendito seja aqueles que carregam fé bendito seja para a glória do nosso para a glória do nosso do nome do nosso Deus o Deus de Israel aquele que era e que sempre há de ser Aleluia pode acender as luzes para começar este sétimo dia eu quero fazer uma pequena reflexão para você que está em casa nós estamos chegando ao fim desta festa amanhã é o último dia, o oitavo dia onde nós acenderemos oito velas mais a vela principal e o oito nos conecta a transcendência mas a transcendência só é real na mim e na sua vida se nós aprendermos a ter fé se nós aprendermos a praticar e a desenvolver na nossa vida a emunar a confiança absoluta naquele que é e que era e que há de ser esta fé é uma esta fé na pessoa do Mashiach é a palavra que conclama eu e você hoje aqui sem fé nós não podemos sair dos cativeiros nós estamos neste tempo na paraxá 10 na paraxá Miquetes praticamente um fim de um ciclo de desastres emocionais na vida de Iosef é nesta semana desta paraxá aonde ele reconecta toda uma terra toda uma história e ele só pôde se conectar a esta vida porque ele teve fé e ele colocou o Deus de Israel acima de todas as coisas não havia outro pensamento no coração de Iosef senão a fé no Deus do pai dele que é o Deus de Israel o caminho para chegarmos a transcendência o caminho para vivermos oito é o caminho da fé o caminho da emuná o caminho da certeza e da confiança absoluta esta é uma conclamação que eu faço para você que você tenha fé que você mais do que ter fé que você viva a fé no Mashiach viva a fé no nome que é sobretudo o nome peras luzes para começar este sétimo dia eu quero fazer uma pequena reflexão para você que está em casa nós estamos chegando ao fim desta festa amanhã é o último dia o oitavo dia onde nós acenderemos oito velas mais a vela principal e o oito nos conecta a transcendência mas a transcendência só é real na mim e na sua vida se nós aprendermos a ter fé se nós aprendermos a praticar e a desenvolver na nossa vida a emunar a confiança absoluta naquele que é e que era e que há de ser esta fé é uma esta fé na pessoa do Mashiach é a palavra que conclama eu e você hoje aqui sem fé nós não podemos sair dos cativeiros nós estamos neste tempo na paraxá 10 na paraxá Miquetes praticamente um fim de um ciclo de desastres emocionais na vida de Iosef é nesta semana desta paraxá aonde ele reconecta toda uma terra toda uma história e ele só pôde se conectar a esta vida porque ele teve fé e ele colocou o Deus de Israel acima de todas as coisas não havia outro pensamento no coração de Iosef senão a fé no Deus do Pai dele que é o Deus de Israel o caminho para chegarmos a transcendência o caminho para vivermos oito é o caminho da fé o caminho da emuná o caminho da certeza e da confiança absoluta esta é uma conclamação que eu faço para você que você tenha fé que você mais do que ter fé que você viva a fé no Mashiach viva a fé no nome que é sobre todo o nome Yud Rei Vav Rei na tela está todas as formas de você ofertar dizimar primiciar lembrando lembrando que nós beijarrava nossa casa de luz onde o amor emana e nos conduz na tora encontramos a direção uma família unida em oração Beijarrava nossa casa sagrada onde cada alma é abençoada com fé e amor seguimos a caminhar nessa jornada juntos a elevar nas paredes e com a tradição o chabate nos envolve em devoção pelas acesas paz e união uma comunidade em conexão beijarrava nossa casa sagrada onde cada alma é abençoada com fé e amor seguimos a caminhar nessa jornada juntos a elevar o eterno nos guia com sua mão em cada passo em cada canção na alegria ou na provação beijarrava é nossa proteção beijarrava nossa casa sagrada onde cada alma é abençoada com fé e amor seguimos a caminhar nessa jornada juntos a elevar beijarrava beijarrava lar que paz e luz onde o amor de luz nos conduz em comunidade vamos celebrar com o coração aberto a orar com o coração aberto a orar com o coração aberto a orar beijarrava Legenda Adriana Zanotto